Salve, salve, Geta Torcidas! Biel na voz Hoje eu vou estar ensinando a baixar o patch mobile A galera está do patch de 2022 Então vamos direto ao ponto A gente tem dois arquivos dois links que é para a galera do Android 10 ou menos e para a galera do Android 11 ou mais Android 12 e tal A gente vai lá na Play Store Vai pesquisar aqui por Samp Lauscha Assim como está aqui Vai dar uma procurada e vai estar esse aplicativo aqui Vai aparecer direitinho o Samp Lauscha A gente vai apertar em instalar A gente vai no aplicativo instalado Vai permitir as confirmações Vai confirmar aqui as transmissões aliás Vai apertar em light Se eu pedir para atualizar você atualiza também o jogo Beleza galera Vai estar atualizando o jogo instalando a data do jogo Vai ser importante para a gente também É assim que atualizar o jogo A gente vai voltar aí Beleza galera A versão mais recente já está instalada aqui no nosso jogo né Agora a gente vai aqui nas configurações do Samp Lauscha Vai ativar a mira automática hora do chat contador de FPS se você quiser Chat de voz não precisa e mais importante de todas é o modo de verificação Tem que ativar isso aqui A gente vai aqui no ZArquive vai procurar a pasta do nosso jogo aqui em Android Data lá embaixo é Rune Samp Mobile Game vai clicar nela vai clicar em Files e vai estar aqui o nosso jogo né a pasta do nosso jogo os arquivos do nosso jogo a gente vai fazer o seguinte a gente vai clicar nessa pasta aqui TextDB vai segurar nela vai apertar aqui e renomear dá um cliquezinho aqui e bota um isso aqui também é muito importante para você fazer o backup e tal se der algum erro né você já tem como jogar sem precisar baixar tudo de novo né beleza agora a gente vai lá em Downloads né em Downloads é faz aqui a extração né se eu se eu dar erro né eu não preciso é fazer nada aqui só um exemplo se o seu da operação completa com erros você vai fazer o seguinte você vai aqui na pasta não extraída vai dar um clique nela vai apertar em Exibir na primeira opção vai aqui clicar em Patch Mobile e vai apertar aqui em Moders e TextDB pode selecionar aqui na pasta laranja clicando em cima ou também pode clicar aqui nesse dois vezes perto da bateria do meu celular entendeu vai selecionar também você vai segurar na pasta já selecionada vai apertar aqui em copiar e vai copiar para uma pasta que você tenha acesso mais facilitado apertar aqui e copiar beleza aqui foi só um exemplo né eu já tenho a pasta aqui certinho é Patch Mobile se apelar eu achei seguro seleciono as duas pastas aperto agora em copiar ou recortar o que você preferir vou apertar em recortar que é mais fácil vou aqui em Android vou em Data e vou lá embaixo que é a pasta do nosso jogo o Unison Mobile Gaming como a gente já sabe vou em Files vou aqui em colar aqui aqui debaixo do nosso celular né aqui nesse negocinho verdinho nessa bolinha posso apertar aqui se pedir para substituir você substitui não tem problema é agora você vai entrar no jogo né você vai ver se tá tudo certinho vou aqui em sample out o nosso aplicativo é agora você vai aqui em servidores e vai apertar para adicionar servidor né aqui você vai botar assim o IP do servidor server . gta torcidas . net 2. 2009 adicionar servidor é o servidor já tá lá né então não vai ser adicionado agora você vai botar o nomezinho de vocês torcidas você vai da primeira chave o colchete né é da sigla dessa torcida entendeu você vai procurar a sigla dessa torcida a minha é Thor eu faço parte da torcida organizada remoçada dentro do game é Mônica Biel né o ano de fundação da minha torcida que é 89 e a união da minha torcida dentro do game que é BDT beleza galera é isso é isso galera é agora você vai tá entrando no jogo né aí conectar e aguarda vai tá carregando aqui né o nosso sample house é logo em seguida vai tá aparecendo aí o lobby do servidor né é a gente aperta aqui só uma vez o botão jogar o botão verde aqui se você já tiver a conta é você vai botar sua senha normal mas se não você vai criar uma conta né vou botar o seu nome posso botar aqui Sabiel é um e-mail válido né é importante você botar um e-mail porque caso você perca a senha você pode já fazer a recuperação né e até qualquer coisa aqui não só pra gente dar continuidade no no vídeo deixa eu botar uma senha preferência uma senha uma senha que você tem acesso fácil essas coisas então a senha qualquer aqui também pra a gente tá considerando o vídeo né e fazer de novo a senha pra gente confirmar ela a gente vai escolher nossa torcida aqui no no sudeste tem as torcida do Rio de Janeiro São Paulo Minas né sul do sul e centro-oeste a gente tem as torcida aqui do do Paraná do Rio Grande do Sul Santa Catarina do Goiás norte e nordeste né a gente tem as torcida aqui do Pernambuco Bahia Rio Grande do Norte do Pará também até do Amazonas e é isso eu vou estar escolhendo aqui norte e nordeste é Pará torcida organizada remoçada né que eu faço parte eu vou selecionar aqui a gente pode selecionar a primeira não tem problema nenhum e confirmar esses dados né e é isso galera a gente já tá dentro do game é a data tem todas as sedes né presente no game atualmente em 2022 também tem todos os equipamentos bandeira bateria essas coisas da própria GT esse aqui é o layout né da tela e é isso galera abração aí tamo junto viu valeu